Se você estuda para concurso público, eu quero te fazer um alerta. Ou você se afasta imediatamente dos concurseiros mimimi, ou você nunca vai ser aprovado no concurso dos seus sonhos. É sério, eu não tô brincando. Ah, você não sabe quem são eles? Assiste esse vídeo até o final e descubra quem são, como agem, onde vivem e de que se alimentam os concurseiros mimimi. E eu também vou te mostrar por que você deve ficar longe deles se quiser ser aprovado em um concurso público. Mas antes de começar, já clica no joinha, já deixa um like, aproveita e também se inscreve no canal, beleza? Então vamos lá, vamos começar! Bom, então vamos lá, galera. É o seguinte, eu vou começar falando quem são os famosos concurseiros mimimi, beleza? Os concurseiros mimimi são aquelas pessoas que até tentam estudar para concurso público, mas elas são muito pessimistas, negativas, elas reclamam de tudo, nada tá bom, elas interpretam tudo da pior forma possível. Essas pessoas são chamadas de concurseiros mimimi. Agora, Guilherme, como eles agem? É o seguinte, eles agem em diferentes fases. Antes do edital, primeira coisa é antes do edital. Concurseiro mimimi, ele sai pregando por aí, sai espalhando por aí, ó, não vai ter mais concurso, os concursos acabaram, Paulo Guedes já deu entrevista, ele adora pegar as entrevistas sobre fim de concurso, postar em grupo, de rede social, em WhatsApp, enfim. Ele sai espalhando para todo mundo que não vai ter mais concurso. Mas aí, ele é surpreendido que o edital sai. Aí, o que que faz o concurseiro mimimi depois que sai o edital? Corre lá, começa a ler o edital, né? Aí ele fala assim, Nossa, mas muito pouca vaga, né? Puta merda, só isso de vaga e cadastro de reserva. Ah, não, muito ruim esse concurso. Nossa, além de ter pouca vaga, ainda tem cota racial. Puta merda. Caramba. Pô, mas a inscrição tá cara demais. Aí começa a ler o conteúdo que vai ser cobrado na prova. Aí ele vai, tá lá. Puta merda, vai cobrar tanto de matérias, tanto de coisa. Não, não vai dar tudo até o edital de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui que dia que é a prova. Hã? Só isso de ter pra ter a prova, não tem jeito. Não tem como estudar pra esse concurso. É muito ruim esse concurso. Eu vou fazer, mas é muito ruim, muito. Não gostei do edital. Aí, vem a prova, né? Aí, depois da prova, como é que o concurseiro mimimi faz? Ele já sai da prova derrotado. Você olha pra aquele sujeito e tá na cabada. Assim, derrotado. Daquela cara de pessoa que acabou de sair da pior situação possível. Aí, ele sai espalhando por aí e fala o seguinte, ó. Ó, na prova, eu olhei minha prova. Foi cobrada matéria que não tava no edital. Eu não quero nem saber. Eu vou recorrer. E se a banca não anular, eu vou entrar com uma data de segurança e vou parar com esse concurso. Vai parar o concurso, não quer nem saber. Porque cobrou matéria, a banca cobrou matéria que não tava no meu edital. Então, eu não quero nem saber. Aí, ele também fala o seguinte. Ó, e tem mais. Vai anular, vão anular o concurso. Eu fiquei sabendo que lá na sala, uma sala que tava aplicando prova, o fiscal chegou, a prova, o Vialope não tava lacrado. Então, eu tô achando que esse concurso vai ser anulado. Porque teve fraude, tá? Teve fraude, vão anular o concurso. Não adianta. Isso é ele depois da prova. Aí, vem o resultado. O que o concurso me faz depois do resultado? Ele fala o seguinte. Ó, eu não passei, mas não foi culpa minha. A culpa é da banca, a culpa é do cursinho, a culpa é do meu pai, da minha mãe, ele me deu apoio, a culpa é do meu cachorro, ficava latindo na hora que eu estudava. A culpa nunca é minha. Sempre é dos outros. Então, não passei, mas a culpa não é minha. Aí, outra coisa. Quer saber? Esse concurso aí, ó, não vão nomear ninguém mesmo? Não, nem aí pra mim, não passei, mas e daí? Não vão nomear ninguém, não sei pra que vocês estão felizes aí. Vocês que passaram, vocês não vão ser nomeados? Não, pra mim esse concurso aí, muito ruim esse concurso. Pra mim, ainda bem que eu não passei, vou passar e depois eu passo outro, muito melhor. Ah, quer saber? No final das contas, acho que nem vale a pena mais estudar pra concurso público. Ah, o concurso público agora tá uma bosta, nem vale a pena. Esse é o concurseiro mimimi depois do resultado. Agora, Guilherme, onde vivem esses concurseiros mimimi? Eles vivem em redes sociais, Facebook eles adoram, Instagram, grupos de WhatsApp. Nossa, eles são muito bons pra ficar espalhando coisa ruim em grupos de WhatsApp. Corredor de cursinho, você é fácil de encontrar um concurseiro mimimi no conhecimento. Então, todo cursinho tem um concurseiro mimimi, que fica lá na cabeça dos outros. E também, fóruns de concurso, é muito comum você encontrar lá a pessoa que fica o dia inteiro no fórum. Falando que o concurso vai acabar, o concurso é muito ruim, uma bosta não faz concurso. Lá que eles vivem, são redes sociais, grupos de WhatsApp, corredor de cursinho e fóruns de concurso. É lá que você facilmente encontra um concurseiro mimimi. Agora, Guilherme, de que que eles se alimentam da sua energia? Eles são sugadores de energia alheia. Eles não podem ver um concurseiro animado, um concurseiro disposto a estudar, motivado, não. Isso incomoda eles profundamente. Se eles encontram um concurseiro que tá animado, que tá determinado, focado, estudando, eles ficam incomodados, é impressionante. E eles começam. Rede social, WhatsApp, grupo de WhatsApp, manda notícia do Paulo Guedes, manda notícia que vai no lá concurso, manda notícia de fraude, manda o dia inteiro lá, com o dedinho nervoso lá no celular, pra poder convencer esse concurseiro a desanimar, a também virar um concurseiro mimimi. Então, eles se alimentam da sua energia. Toma cuidado com o concurseiro mimimi. Agora, por que que é importante você ficar longe, se distanciar, se afastar dos concurseiros mimimi? É porque é o seguinte, o concurseiro mimimi, ele não fica satisfeito em desanimar outras pessoas, em ficar, ele fracassar. Ele não fica satisfeito com o próprio fracasso, não. Ele, uma hora ele vai desistir, mas desistir pra ele sozinho não basta. Ele quer te levar com ele, ele quer levar o máximo de pessoas possível junto com ele. Uma hora, esse cara vai desistir. Ele só tá procurando desculpas pra desistir. Então, ele fica se apegando a todas essas notícias negativas, pra poder justificar o próprio fracasso. Uma hora ele vai desistir, mas o problema é que ele vai tentar te levar junto com ele. Então, ou você se afasta imediatamente dos concurseiros mimimi, ou você vai acabar se tornando um deles. Ele vai acabar te contaminando com essa energia negativa, com esse pessimismo. E aí? Mais cedo ou mais tarde, você também vai virar um concurseiro mimimi. Oi? E aí? Ou você vai desistir, ou você não vai passar em concurso nenhum. Então, se afasta imediatamente desse pessoal. Tem uma frase que diz que você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, procure sempre conviver com pessoas otimistas, com concurseiros otimistas, motivados, com aquelas pessoas que estão realmente determinadas e focadas na aprovação. E aí você vai se contaminar com essas pessoas também, vai se contaminar de uma energia boa, de uma energia positiva, daquela energia que só os aprovados têm. Beleza? Então, como é que você faz pra se afastar deles? Saia de grupo de WhatsApp, saia de grupo de Facebook, não fica o dia inteiro em rede social, que você vai encontrar só isso, muito pessimismo nesses lugares. Se afasta. Se um concurseiro mimimi vier falar na sua cabeça, fazer mimimi com você, faz o seguinte, vira pra ele e fala, ó, não, você tem razão, concurso é uma bosta, não quero mais saber de concurso, parei de estudar, não sei nem pra que você tá falando isso comigo, parei de estudar, faz o teu ali, na calada, quietinho, não fica se envolvendo com essas pessoas, que eu tenho certeza que você estará no caminho certo pra aprovação. Beleza? Então, o que eu tenho pra te falar é, mais estudo e menos mimimi. Ah, outra coisa, eu vou te pedir uma coisa, deixa um comentário aqui embaixo, me dizendo se você conhece algum concurseiro mimimi e como que ele te atrapalha, o que que ele fica te falando pra tentar te desmotivar a estudar pra concurso. Deixa um comentário aqui embaixo me contando, que eu tenho certeza que todo concurseiro, que eu tenho certeza que você que tá aí, conhece um concurseiro mimimi e já tá, deve estar de saco cheio dele, então me conta aqui embaixo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, clica no joinha, dá um like, aproveita e também se inscreve no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima!